Música Turismo e Negócios, apoio Vem Brincar, o seu destino perfeito para festas e diversão em Pouso Alegre. Bem-vindo ao Turismo e Negócios dessa semana. Nossa equipe foi visitar a cidade de São Gonçalo do Sapucaí. Nós vamos saber um pouco da cultura da cidade, bater um papo com o prefeito Brian, conhecer o churrasqueiro Rodrigo Preto, que é muito famoso na cidade e faz parte da gastronomia de São Gonçalo do Sapucaí, conhecer bastante do seu comércio, entre outras coisas. A Samyla está lá e vai mostrar tudo isso para a gente agora. Olá, Júlio! Olá, pessoal de casa! Chegamos aqui na cidade de São Gonçalo do Sapucaí. Vamos conhecer um pouquinho do turismo, dos bons negócios e bater um papo com o pessoal. Bora? As margens do sereno rio Sapucaí encontra-se São Gonçalo do Sapucaí, uma verdadeira riqueza nas terras férteis de Minas Gerais, com suas ruas e casarões que contam histórias de tempos passados. Essa cidade respira cultura e tradição a cada esquina. A história de São Gonçalo do Sapucaí remonta aos tempos passados do Brasil. Esse passado histórico é palpável nas igrejas, como a matriz de São Gonçalo, que se ergue majestosamente no coração da cidade. É uma testemunha silenciosa dos ciclos de fé e devoção que moldaram a identidade dos seus habitantes. A economia local prospera em harmonia com a natureza. São Gonçalo do Sapucaí é conhecida pela produção de café de altíssima qualidade, cultivado nas encostas das montanhas que cercam a cidade. As fazendas cafeiras preservam técnicas tradicionais de cultivo, garantindo não apenas a excelência do produto final, mas também a sustentabilidade ambiental. Além do café, a cidade se destaca pela sua efervescência cultural. Em destaque, a famosa Festa do Rosário, que atrai artistas e espectadores de todo o canto, transformando a cidade em um centro de criatividade e celebração. Assim, São Gonçalo do Sapucaí se revela não apenas como um ponto no mapa, mas como um refúgio de tranquilidade e autenticidade, onde o tempo parece desacelerar e a vida é vivida em sua plenitude, entre as montanhas e as águas que moldam sua paisagem única. Já chegamos aqui em São Gonçalo do Sapucaí e viemos conversar com o prefeito Brian, que vai contar para nós todo o desenvolvimento da cidade. Tudo bom, prefeito? Tudo bem, Sabrina? Seja bem-vinda a São Gonçalo do Sapucaí, essa velha senhora com quase três séculos de idade, de um povo muito acolhedor, que recebe as pessoas de braços abertos. E vamos contar um pouquinho da cidade para você. Ah, que coisa boa. Prefeito, como que está São Gonçalo hoje, o desenvolvimento dela? Olha, Sandra, nós temos trabalhado muito a infraestrutura do município. Nós temos procurado desenvolver tanto o tratamento de água e saneamento básico do município, que já está em vias de licitação. Estamos cuidando também para termos logo em breve um centro diagnóstico de imagens do município. Estamos fazendo novas escolas, estamos fazendo parcerias para trazer cursos técnicos para o município. Isso tudo procurando desenvolver a capacitação do São Gonçalenses, para que a gente esteja apto a entrar em todo esse progresso que está passando pela Fernandias, que começa lá em extrema e hoje chega até Varginha, Três Pontas e assim por diante. Ah, que coisa boa. Isso é muito importante que também movimenta o turismo, né? Exatamente. A cultura e o turismo, eles estão ligados. São Gonçalo é uma cidade tradicionalmente vinda do café, do leite e do café. Nós aqui ainda somos uma grande bacia leiteira. Temos cafés especiais, que hoje são exportados para o mundo todo. E agora, recentemente, coisa de cinco, seis anos para cá, descobrimos o vinho, o vinho de inverno. Já temos uma vinícola aqui que se chama Cibarba Leodora, já temos uma outra vinícola que será agora inaugurada em breve, a vinícola Davo, e nós já temos outro empreendimento de novas vinícolas que nos próximos três, quatro anos estarão funcionando no nosso município, né? Então, nós precisamos preparar para receber todo esse turismo, né? Então, nós precisamos ter uma gastronomia de acordo, né? Nós vamos ter o evento gastronômico esse ano novamente, né? Já preparando para atender altos volumes de turistas e de pessoas que vêm para cá. Nós estamos preparando também e conscientizando as pessoas da questão da hospedagem, que isso é muito importante. Nós teremos, provavelmente, o primeiro hotel, cinco estrelas do sul de Minas, vai ser aqui em São Gonçalo, só para cair, e tentando conscientizar a importância das pessoas do turismo, porque isso vai ser uma grande oportunidade de se desenvolver em negócios de sucesso, não só para São Gonçalo, mas para toda a região. Com certeza. Então, prefeito, gostaria muito que o senhor fizesse um convite, para o pessoal que estiver nos assistindo, para vir conhecer São Gonçalo. Hoje, né, vai ser o evento, caso queiram, chama eles para cá. Gente, logo, logo, agora, logo depois agora do programa, né? Nós vamos ter um evento aqui, nós vamos estar recebendo o prefeito aqui de Ouro Preto. Nós vamos nos dirigir até o cemitério, aonde faremos assim de uma forma... Como é que eu vou falar agora? Isso, gente, eu não vou pegar o... É, aonde, de uma forma simbólica, iremos transportar ali a terra onde estava sepultada a Bárbara Eleodora. Isso será levado para o Museu dos Inconfidentes, lá em Ouro Preto, aonde nós seguiremos depois com a segunda parte das comemorações sobre a Bárbara Eleodora. Então, eu convido a todos vocês a participarem. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Eu vou querer um abraço e um sorriso. Um abraço? Você quer um abraço de verdade ou um caputino? Eu quero os dois. Helena, aqui no Melhor Doce é carregado sempre com os bons sentimentos, né? Exatamente. O próprio cardápio a gente já traz isso. Sempre nomes de coisas boas. Além de trazer coisas boas para a gente, é para que qualquer pessoa consiga pronunciar, né? Consiga falar, sem nomes difíceis. Então, você pode chegar aqui e pedir paz, alegria, amor, né? Entre todos os drinks nossos, gelados, cafés quentes, todos com nomes de bons sentimentos. Ai, que coisa boa! E há quanto tempo já que vocês vieram aí com esse conceito diferente de coisas boas? A gente já está aqui na Melhor Doce há um ano e quatro meses, mas já faz muito tempo essa ideia, desde que eu conheci os cafés especiais daqui de São Gonçalo mesmo. E além dos drinks com nomes diferenciados, também tem um cardápio bem variado, né? Exatamente. Um cardápio muito variado. Pão de queijo sempre fresquinho, a gente serve quentinho, com oito opções diferentes de recheio. Tem a porçãozinha de pão de queijo, são seis mini pãezinhos de queijo. Você pode escolher dois complementos, então pode escolher um salgado e um doce. Dá super certo. Com as bebidas, que você pode escolher quente, gelada, aquela mais cremosa. Inclusive as bebidas você pode escolher como sorriso aqui que a gente está tomando. Você pode escolher se vai ser com doce de leite, com nutella, com uma calda de chocolate. Tudo é você que escolhe. Você consegue montar a combinação do seu gosto. Então aqui a gente consegue agradar todos os paladares. E todos esses cafés que quem toma aqui também encontra o pacotinho para levar para casa, para tomar em casa ou presentear. Que legal. Igual você falou, então tem os quentes e os gelados também, né? Para agradar tudo. Exatamente. E tem também aquelas bebidas que não vão café. A gente serve só da italiana, sucos, né? Mas o carro-chefe é claro que é o cafezinho, né? Eu gostaria muito, Helena, de você fazer um convite para o pessoal que está nos assistindo, que ficou com água na boca, para vir conhecer a melhor doce. Então, todos vocês estão convidados para vir aqui na Melhor da C, na Avenida Ibrahim de Carvalho, número 217, bem no centro de São Gonçalo. E agora, Helena, você falou para mim que ia me dar um abraço, eu quero ele também. Já que você me ofereceu dois abraços. Nós viemos aqui conhecer um lugar muito especial, a Quinta Davo. E vamos conversar com o Sr. Afonso Davo, que vai contar para a gente tudinho, tanto da família linda deles, quanto desse lugar. Tudo bom, Sr. Afonso? Tudo bem, tudo bem, graças a Deus. Falar desse emprendimento aqui, para mim, é uma coisa que me emociona, porque eu saí daqui, eu saí do lado. Eu nasci em Mons. Paulo, aí meu pai veio aqui para São Gonçalo. Eu tinha um ano de idade, e com dois anos eu voltei para São Paulo, para o meu pai, que ele foi para trabalhar em São Paulo. Então eu fui cedo e embora daqui. E hoje, o orgulho tão grande, é coisa de Deus, né? De voltar para as origens, de voltar onde a gente nasceu, e poder a gente fazer um empreendimento voltado ao inoturismo, contar um pouco a história, né? E hoje, poder lançar um empreendimento, para mim, vai ser uma marca. A gente conseguiu comprar uma fazendinha aqui, que já foi da Princesa Isabel. Então, a gente transformou isso daqui numa coisa diferenciada. A gente plantou aqui a uva, as cascas portuguesas, que são as cascas toriga nacional, o alvarino. E, se nos quiser, acho que em julho a gente consegue inaugurar aqui. O complexo vai ter um bar, vai ter um wine bar, vamos ter um hotel, e o ponto aqui geográfico, aqui em frente da rodovia, aqui em São Gonçalo. E eu queria muito, então, que o senhor fizesse um convite, para o pessoal que está nos assistindo, como que vai fazer para conhecer, e como que conhece também a Quinta Davo. Ah, tá. Bom, a Quinta Davo ainda não está ficando mais surpresa, mas a gente ainda, estamos finalmente, né? Acho que mais uns três, quatro meses, a gente consegue inaugurar a primeira etapa, que é o bar, o Anibar, e as mídias sociais, as redes, já vão anunciar, a partir de 15 dias, já a data para a inauguração aí, para todo mundo conhecer. Então, eu convido a todos aí que, esse dia, venha ver aqui, que é uma coisa mesmo, uma coisa diferenciada, para a nossa cidade e para o nosso país também, né? Na encantadora cidade de São Gonçalo do Sapucaí, um destino gastronômico se destaca, Aqui, cada visita é uma jornada sensorial, onde aromas tentadores e sabores inigualáveis se encontram para criar experiências memoráveis. Adentre a gordice e seja recebido por um ambiente acolhedor, onde o calor humano e a qualidade dos produtos são prioridades. Nossos pães artesanais são verdadeiras obras-primas, preparados diariamente com ingredientes frescos e cuidadosamente selecionados. Mas na gordice, não nos limitamos à tradição. Somos também um espaço de inovação, onde chefes talentosos exploram novas técnicas e inspirações para surpreender nossos clientes, com criações únicas e saborosas. Nossa cafeteria é um convite para momentos de descontração e partilha. Desfrute de um café fresco acompanhado de um pedaço de bolo ou um sanduíche feito na hora, enquanto se conecta com amigos e familiares. Venha nos visitar na padaria gordice e deixe-se envolver pela magia dos sabores e pela hospitalidade que nos torna únicos. Estamos ansiosos para recebê-lo e compartilhar com você o melhor da nossa paixão pela panificação e pela culinária. Padaria gordice, onde cada mordida é uma experiência inesquecível. Estamos aqui para conhecer o aroma da Serra Cafés e vamos também conhecer a produção deles e tudo o que eles fazem por aqui. Tudo bom, Willer? Tudo bem, Sam? Tudo de joia. Willer, conta para a gente quando vocês iniciaram com o café. Bom, aqui a história do café começou com o meu pai. Ele sempre trabalhou na área e ele fazia viveiros. Então, quando começou aqui, ele mesmo fez as mudas e iniciou a produção. Ele nasceu aqui perto, cresceu aqui nessa região e depois começou a propriedade aqui, a produção de cafés especiais. E você chegou aí, meio recente, para trazer também a marca, né? Sim. Vim para cá em 2017 para ajudar ele a trabalhar no café e desde então fiquei e não sai mais. Apaixonou, né? É. Daí a gente, em 2018, a gente iniciou a marca, o aroma da serra e para mostrar o nosso dia a dia, o nosso trabalho e o nosso produto. E o pessoal conseguir provar o café. E você havia comentado comigo que vocês fazem algumas séries especiais, né? Isso. O café especial, ele, cada lote que sai da produção de cada ano vai ser diferente. Então, a gente não consegue fazer um café igual todos os anos e o ano inteiro. E cada lote vai ter uma característica diferente. Então, os especiais, na embalagem, ele já tem uma descrição dos sabores, das notas, né? De aroma também. E a gente vai lançando essas séries. São séries curtas, né? De poucas unidades. William, então, quem ficou interessado, quiser conhecer o aroma da serra, como que vai encontrar vocês? A gente... O caminho mais fácil é pelo Instagram, é o Aroma da Serra Cafés. Ou pelo nosso telefone, né? E aqui em São Gonçalo, a gente tem alguns lugares que o pessoal tem esse café para distribuir. Tem a cafeteria, que serve ele e tem para comprar a melhor doce. Tem alguns lugares que o pessoal revende, algumas padarias. Mas o caminho mais fácil é direto com a gente mesmo. Música Situado estrategicamente às margens da movimentada rodovia Fernão Dias, no quilômetro 831, sentido São Paulo, o autoposto Petroben é um verdadeiro ponto de referência para os motoristas que buscam qualidade e economia em seus abastecimentos. Com presença marcante tanto em São Sebastião da Bela Vista, quanto na acolhedora cidade de Cariaçu, Minas Gerais, este posto se destaca pela excelência de seus produtos e serviços, aliada a preços altamente competitivos. Oferecendo uma ampla variedade de combustíveis, incluindo gasolina comum, etanol e diesel, o autoposto Petroben garante uma performance superior para todos os tipos de veículos, mantendo o compromisso com a qualidade em cada abastecimento. Além disso, a aceitação de pagamentos em cartões facilita ainda mais a vida dos clientes, tornando o processo rápido, seguro e conveniente em ambas as localidades. Autoposto Petroben, a empresa do Grupo Marcelo Baldoni. Almoçar bem todos os dias da semana é só aqui no Restaurante Sabor de Minas. Com um amplo estacionamento, o Restaurante Sabor de Minas te espera com delícias que vão encantar o seu paladar com o mais delicioso sabor caseiro, que é uma verdadeira tentação. Você e sua família não vão resistir. Aproveite! Restaurante Sabor de Minas, a gente espera por você. Fernão Dias, quilômetro 796, próximo ao Trevo de São Gonçalo do Sapucaí. Vem brincar! O seu destino perfeito para festas e diversão em Pouso Alegre. Um renomado salão de festas dedicado a proporcionar momentos inesquecíveis para crianças e sua família. Um amplo salão cuidadosamente decorado e uma incrível seleção de mais de 80 brinquedos, garantindo alegria e entretenimento para todas as idades. Nossa extensa coleção de brinquedos, muitos inéditos, é o coração da nossa diversão e o que nos torna especial e diferenciado. Um serviço atencioso e um ambiente acolhedor e momentos inesquecíveis para toda a sua família e convidados. Junte-se a nós no Vem Brincar e compartilhe sorrisos, risadas e memórias duradouras. Esperamos sua visita no Vem Brincar, Rodovia JK, quilômetro 95, bairro Cantagalo. Telefone 99760-0505 e 3421-2312 em Pouso Alegre. Há dois anos atrás, o Turismo e Negócios já esteve aqui em São Gonçalo, no Sabucaí, e de lá para cá muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. E o Stanley, que é Diretor de Cultura e Turismo e também Secretário de Planejamento, vai contar para nós todas as melhorias que a cidade teve. Tudo bom, Stanley? Tudo bem, e você? Tudo jóia! Novamente, sejam muito bem-vindos à nossa cidade. Para nós é um prazer tê-los aqui e para termos a oportunidade de mostrar o que temos feito em São Gonçalo. Como você disse bem, de lá para cá muita coisa mudou. O prefeito nos pediu realmente que não sejam poupados esforços em tudo que fala em São Gonçalo, de cultura e de turismo. Então, falando de cultura, nós tivemos aí um resgate muito grande, culturalmente falando, em São Gonçalo, tanto no apoio a congados que nós temos aqui na nossa Festa do Rosário. Estamos aí chegando a sete congados, sete ternos de congados na nossa cidade. Já estivemos aí em quatro a menos, agora estamos novamente voltando a sete. O prefeito faz um repasse de um valor alto para todos esses congados para garantir lá a compra, seja de vestimentos ou de instrumentos, para que eles possam se apresentar muito bem. São Gonçalo de Sapucaí também é um lugar de pessoas muito importantes, né? Temos sim. Nós temos nossas praças, elas têm os nomes de várias pessoas importantes, né? Mas uma que nós gostamos de ressaltar muito, que está agora muito em alta, que é a nossa poetisa e heroína da Inconfidência Mineira, Bárbara Eleodora. Ela nasceu em São João del Rei, mas ela faleceu e foi sepultada aqui em São Gonçalo. E agora nós estamos preparando aí, junto com o pessoal de Ouro Preto, que está chegando aí, uma homenagem para ela. Depois nós te conto mais detalhes sobre essa homenagem, né? Acho que nós vamos ter mais tempo para conversar sobre isso. Inclusive é hoje, né? Às 10 horas. Inclusive hoje, às 10 da manhã, lá no cemitério municipal. Aliás, todos estão convidados. Nós vamos fazer lá a cerimônia, retirar uma parte de terra, apenas de terra, né? É importante que fique claro isso. As pessoas às vezes confundem. Vão levar os restos mortais de Bárbara Eleodora embora? Por que vão fazer isso? Não vamos fazer nada disso, muito pelo contrário. Eles vão levar lá uma pequena porção de terra para que ela seja representada em Ouro Preto, no Museu da Inconfidência. Ela tem lá um mausoléu que, inclusive, está vazio. Então vai ficar essa porção de terra representativa. E aqui em São Gonçalo, nós vamos aproveitar o momento e vamos construir um túmulo lindo, merecido, para a nossa poetisa e para a nossa heroína. Estão, Ale, São Gonçalo do Sapucaí é lugar de eventos muito importantes, né? E também com raízes culturais muito fortes. Estão sendo resgatados. Exatamente. Até um tempo atrás, o principal evento de São Gonçalo era a Festa do Rosário e somente ela, durante todo o ano. Aí você imagina passar todo um calendário tendo apenas uma festa. Não é o que a nossa cidade merece. Então, aproveitando esse resgate, nós aí colocamos novos eventos. Aliás, eventos que já existiram no passado, né? Que deixaram de acontecer e que novamente estão acontecendo. Legal. Deve ter sido festas incríveis e as que estão por vir aí também vão ser com certeza. Eu acho que é um tema muito importante, porque algumas pessoas dizem mas só faz festa, só vive de festa. Eu acho que é importante o entendimento de que a festa, ela é parte da cultura e ela é muito importante. E ela também traz riquezas para a nossa cidade, ela traz turistas, ela gira o comércio, ela gira o dinheiro. Então, nós temos essa preocupação. E a grande maioria desses eventos que foram feitos, foram feitos ou com dinheiro da cultura, só pode ser utilizado para esse fim, ou com recursos de patrocinadores. Nós utilizamos pouquíssimos recursos próprios da Prefeitura. Olha que coisa boa. Luciano, eu gostaria muito que você deixasse um convite para o pessoal conhecer São Gonçalo do Sapucaí para vir para as festas de São Gonçalo do Sapucaí, até passear pelas ruas, conhecer os pontos, os atrativos. Fica aqui então o meu convite para que vocês venham conhecer a nossa querida São Gonçalo. Todo esse trabalho que tem sido feito aqui é para ter uma cidade melhor para os são-gonçalenses e para os turistas. Então, nós esperamos vocês aqui, hoje, às 10 horas, nesse evento lindo e especial que nós vamos fazer para a nossa querida Bárbara Leodora e também agora em maio na Festa do Rosário. Nós esperamos por vocês. Passamos aqui em Cariaçu para visitar uma empresa que já é referência no assunto de saúde e segurança do trabalho, Amérito, que já está há 13 anos no mercado. Sérgio, tudo bom? Tudo bem, olá. Prazer estar com você no momento. Sérgio, tudo bem? Tudo joia. Eu queria saber, Sérgio, qual é esse segredo, qual é o porquê desse sucesso? Então, Sérgio, a gente costuma falar para os nossos clientes, os possíveis futuros clientes, que desde o início desse projeto, é um projeto diferenciado. Amérito, hoje, leva o nome de Cariaçu para poder usar para todo o Brasil. A gente trabalha não tão somente com empresas privadas. A gente tem uma carteira imensa de órgãos públicos. E hoje a gente atua em seis estados do Brasil, que são Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. Temos mérito para o Brasil todo. Mérito de Cariaçu para o Brasil. Essa é boa. E essa nova fase que você está falando, você poderia dar uma spoiler para nós? Poderia, acho que já está bem avançada. A gente já está próximo de inaugurar a nossa clínica de medicina ocupacional, né? Onde nós vamos ter o prazer de estar atendendo a região, trazendo para cá os clientes de mérito, os seus colaboradores, para fazer todos os exames médicos ocupacionais. Adicional, periódico, adicional, mudança de risco, né? E também os exames complementares. Então, Sérgio, gostaria muito que você fizesse um convite para o pessoal da Sul de Minas, Brasil, conhecer a Mérito, como que eles fazem? Então, a Mérito, hoje, a gente tem o nosso site, né? Que é o www.meritoconsultoria.com. Eu agradeço a todos. Eu queria dar os parabéns, agradecer, de fato, os nossos clientes que confiaram na gente. Aqueles contadores parceiros, aquelas centenas de contadores parceiros que hoje são os nossos vendedores indiretos, que eles que indicam a Mérito, porque eles conseguem visualizar hoje a diferenciação do nosso trabalho em relação às demais empresas que estão também dentro dos hospitais de habilidades deles. A Rodovás que iniciou suas operações em 2011, com comprometimento de satisfação para com seus clientes e colaboradores, através da excelência na prestação de serviços de transporte e logística. A Rodovás é especializada no ramo de transportes de produtos refrigerados e agora também atendendo demandas multimodais. Possui um armazém de grande porte para suportar as cargas, disponível para atender todas as necessidades de nossos clientes, com diversas câmaras frias para armazenamento de alimentos e produtos que precisam estar sempre refrigerados. Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Vaz, eu sou aqui da Odonto Company Pouso Alegre, a rede de clínicas número um do país, a maior franquia do Brasil em tratamentos odontológicos. Venha fazer uma avaliação com um de nossos especialistas nas áreas de implante, prótese, aparelho ortodôntico, canal. A gente está localizado aqui na Avenida Getúlio Vargas 170, para cima do Hospital Santa Paula. Venha fazer parte da maior rede de clínicas do Brasil. Band FM Pouso Alegre 101,1 está no ar há mais de 20 anos, levando alegria, músicas e informações para mais de 70 cidades do sul de Minas. Presenteando os nossos ouvintes com os melhores prêmios e trazendo grandes resultados para os nossos parceiros comerciais. Acesse bandfmpa.com.br e siga o nosso perfil nas redes sociais. Arroba Band FM Pouso Alegre. Sintonize 101,1. Band FM, a sua rádio do seu jeito. Band FM. Band FM. Bem-vindo ao Varejão das Fábricas, o destino definitivo para quem busca estilo, qualidade e variedade em roupas e acessórios nas encantadoras cidades de São Gonçalo do Sapucaí e São Lourenço, Minas Gerais. Em nossas lojas, você encontrará uma ampla seleção de peças cuidadosamente selecionadas, que refletem as últimas tendências da moda e atendem a todos os estilos e preferências. Do casual ao elegante, do básico ao fashion, temos o que você precisa para se destacar em qualquer ocasião. No Varejão das Fábricas, valorizamos não apenas a moda, mas também a qualidade. Trabalhamos em parceria direta com as melhores fábricas, garantindo que cada peça em nosso estoque seja feita com os melhores materiais e acabamentos impecáveis. Seja você morador local ou visitante, convidamos você a nos visitar em uma de nossas lojas em São Gonçalo do Sapucaí ou São Lourenço e descobrir por que somos a escolha preferida dos amantes da moda em Minas Gerais. Varejão das Fábricas, onde a moda encontra a excelência. Nós viemos aqui conhecer o Bar do Jipe, que é o ponte do momento aqui no Largo do Rosário, em São Gonçalo. E quem vai conversar com a gente é a Alessandra e o Sadraque. Tudo bom, pessoal? Joia! Bom! Sadraque, qual foi a ideia de vocês criarem um bar aqui no Largo do Rosário? É, na verdade foi um acaso, né? Porque eu já tinha vontade de montar um bar. E meu tio um dia falou assim, ah, vamos achar um lugar. Aí nem andou na cidade inteira e não achava. E tá até meio desanimando já de montar o bar. Aí passado um tempo, e eu não tinha afirmado o que também, né? Ficava, quer e não quer, quer e não quer. Daí eu digo assim, ah, quer saber da coisa? Vamos, vamos sim, vamos montar esse bar. Falei pra ele um sábado, quando foi num domingo, ele ligou pra mim, ah, parece ser um lugar ali. Ah, aonde, ó? No Largo do Rosário. Em frente à concha coxa, agora sim. Agora não arrumou o lugar. Só fazer o quê? Vamos lá trabalhar, velho. Não deu certo de montar o bar. Na festa do Rosário também, o pessoal gosta bastante de vir pra cá, né? É, né? A gente tá indo pra segunda festa, né? Mas, nossa, esse ano deu muita gente. Muita gente, meu irmão, isso vai. Obrigada. Agora, se Deus quiser, esse ano já, eu já tô com as minhas minhas quase todas fechadas. Só tenho poucas unidades de resto. Já tem bastante já reservadas já pra festa, né? E a festa ainda tem, o quê? Quarenta dias ainda. Graças a Deus, tá no caminho. Tá bom demais. Pois é, então, tem que correr pra reservar uma mesa, né? Tem que correr. E conta pra mim uma coisa. Qual que é o carro-chefe de vocês aí? Aqui, olha, por causa do bar, junto com o meu tio, que é dono de um pesqueiro, né? Lá da Embaúma, lá prevalece o filé de tilapa, né? O peixe. Aí, né, trouxe esse peixe pra cá, que é o peixe e a batata ao alho, que ele faz no pesqueiro. E foi um sucesso aqui. Vende bastante mesmo. Temos outras coisas no cardápio, né? Vamos introduzir mais coisas no cardápio agora, no decorrer do tempo aí. Mas a tilapa e a batata é a dona, né? Ela é a cancã da casa. Coisa boa. E a família inteira tá nessa empreitada, né? Tá. Aqui tá a Alessandra, minha esposa, na cozinha, e ajudando mais aqui em cima. Tem a minha nora, que me ajuda aqui em cima também. Meu filho caçula fica no caixa e meu filho do meio fazendo drink e ajudando nas mesas e eu nas mesas. Que coisa boa. Então, Sobrado, queria que você fizesse um convite. Pessoal que estiver vindo aqui pra São Gonçalo, estiver vindo pra festa do Rosário, pra vir tomar uma cerveja gelada com vocês. Ah, vem sim. Vem, não vai arrepender não, porque a cerveja nossa é trincando. Você é a mais gelada da cidade. É. Muito boa. Tá com Deus. Estamos aqui na Casa de Eventos Baruches, pra conhecer essa estrutura maravilhosa que eles têm. E quem vai contar pra nós é a Gisele. Tudo bom, Gisele? Tudo bem, Samila. E você? Tudo bem também. Que bom. Gisele, conta pra gente dessa estrutura de vocês. Que coisa mais linda, né? Então, a gente tem essa Casa de Eventos há sete anos. Nós que construímos e procuramos fazer uma estrutura diferenciada. Uma estrutura que possa atender grandes eventos, como também pequenos eventos. Ah, que coisa boa. Além disso, tem uma piscina também que é muito bonita, né? Tem, pois é. Um evento corporativo, um evento de aniversário, um evento de casamento. É um evento que pode ser pequeno e que também pode ser grande. Então, essas duas estruturas vão atender qualquer tipo de evento. E a pessoa usa a piscina quando quiser, né? Fica aí à disposição, uma piscina grande. Então, fica bem bacana. Temos o jardim e um estacionamento muito grande, são mais de 156 veículos que cabem aqui e é bacana. Ah, com certeza, né? Tá muito bem equipada e preparada pra atender o evento, né? Sim. E vocês fazem qualquer tipo de evento? Qualquer tipo de evento corporativo, casamentos? Sim, qualquer tipo de evento. Qualquer tipo de evento. Mas o mais procurado mesmo são casamentos e aniversários, né? Mas nós temos, no final de ano ou começo de ano, um período de formaturas. Então, muitas escolas, faculdades e escolas aqui da região vêm fazer aqui com a gente. Ah, que legal. Isso é muito legal. E a gente tá aqui há poucos da Fernão Dias, né? A rodovia passa aqui logo. Então, tá muito perto, não tem que entrar dentro da cidade. É muito tranquilo de chegar e sair sem problema. Que coisa boa. Então, eu gostaria que você convidasse o pessoal que estiver aí procurando um espaço maravilhoso pra fazer seu evento, pra procurar vocês. Sim, estamos aqui à espera de vocês que tiver vontade de fazer um seu evento, tá? Um casamento, um aniversário, um evento corporativo. Estamos aqui pra melhor atender a todos. Porque os nossos espaços aqui atendem a qualquer quantidade de pessoas e convidados. Churrasco já é tudo de bom, né? Já tá aí na mesa do brasileiro há muito tempo. Quando tem um profissional pra fazer isso, é melhor ainda. E o Rodrigo Preto é profissional de churrasco. E ele vai contar aqui pra gente qual o segredo de todas essas delícias aqui. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem. Um prazer receber vocês aqui na minha casa. Sou o Rodrigo Preto, churrasqueiro profissional aqui em São Gonçalo de Sapucaí. Começou tudo com um hobby em 2009. Nos churrascos com os amigos, família. Ele foi crescendo, crescendo. Fui comprando equipamento e quando eu vi eu já tava atendendo pequenas festas e foi crescendo. O máximo hoje nós já atendemos uma média de 470 pessoas num churrasco só. E temos as nossas outras carnes também, né? A costela no bafo, cupim no bafo, peito bovino, rocambole de torresmo, torresmo campeiro e uma grande variedade de assados aqui. Que coisa boa! Muito bom! E, Rodrigo, o churrasco não é uma comida tradicionalmente mineira, né? Mas diz que o mineiro melhora tudo que ele põe em mão. Exatamente! O principal ingrediente da culinária mineira em si é o afeto. Com certeza! Depois você tem que gostar muito do que você vai preparar ali. E o mineiro é um apaixonado por culinária, por cozinha, por comida. O principal cômodo da casa, o principal dormitório da casa de um mineiro é a cozinha. Vive cheia, tem lá o cafezinho, o pão de queijo, os doces, as compotas. E a comida no almoço em si é um banquete. Tem o frango caipira com angu, frango caipira com quiabo, frango a molho pardo. E eu me especializei no churrasco e nos torresmo. A Alamey está me deixando com fome. Nós vamos. Rodrigo, você surgiu com essa ideia, então? Foi aprendendo essas receitas do churrasco? Como que foi essa experiência? Olha, a princípio, quando eu comecei, nós não tínhamos muito acesso à internet. 2009. Quando surgiu a maior plataforma de vídeos da internet, eu comecei a pesquisar. E a costela foi o mais difícil de todos. Porque é uma carne extremamente dura, uma carne que tem osso. Qualquer coisa você queima com osso. Se você queimar o osso, o cheiro passa para a carne. Se você não... O principal ingrediente para você fazer uma costela é tempo. Você pode fazer uma costela com dezenas de temperos. Dezenas. Mas se você não tiver tempo, não faça que não vai ficar bom. Uma costela bem feita é no mínimo quatro horas. Essa em especial, quatro horas. É uma carne extremamente macia, extremamente... Uma carne de procedência. Se você não tiver tempo, você não faz. Eu acho que na cozinha é assim, né? Com tudo, né? Se você está com fome, você vai comer cru. Ou então fome é aquele macarrãozinho que faz em três minutos. Exatamente. Exatamente. Aí não dá. Não dá, né? Gostoso é isso aqui mesmo, né? Isso é um banquete. E do seu trabalho? Rodrigo, como que você faz para o pessoal? Eles te contratam para você fazer um evento deles? Final de semana, se eu quiser uma costela dessa, eu consigo encomendar com você? Todos os dias eu tenho costela. Ah, olha só. Todos os dias. No almoço eu não consigo atender. Mas a partir das 17 horas, 5 horas da tarde, eu consigo fazer a entrega de costela, vinagrete, mandioca, uma farofa. Isso aí eu consigo diariamente, de segunda a segunda. Se quiser comer bem aqui, consegue. Exatamente. Se quiser comer bem, só vim a São Gonçalo procurar o Churrasco do Preto. Samila, então é com muita honra que eu te convido a provar essas delícias aqui que preparei para vocês hoje. E é com muita honra que eu vou oferecer e deixar o pessoal aí com água na boca. Fica à vontade e bom apetite. Muito obrigada. Primeiro a gente já vai aqui nesse torresmin. Você estava contando para mim aí que ele é bem diferenciado, né? Sim, sim. Essa é uma receita, não é uma receita do torresmin mineiro, tradicional mineiro. Porém, ele é muito bom, muito bem feito. É uma técnica mais elaborada e ele é bem mais sequinho. E a gente vai encontrar ele no festival, né? Sim, sim. Nos dias 9 e 10 de agosto vai acontecer o segundo festival de gastronomia de São Gonçalo de Sapucaí, que vai ser um evento grande e muito bacana. No primeiro eu não pude participar, né? Esse eu faço questão de... A organização é por conta da cervejaria Confrades e da prefeitura municipal. É um evento que no primeiro ano foi espetacular, mas eu já tinha compromisso. Mas esse ano, se Deus quiser, eu vou estar com o stand lá. Então, eu convido o pessoal para conhecer, para experimentar. E se também, né, quiser levar aí uma costela para ter um ótimo jantar, um almoço de final de semana, para não perder essa oportunidade. A todos os amigos e clientes de São Gonçalo e de toda a região, venham para São Gonçalo. Nossa cidade está de braços abertos esperando a todos. Venham comer uma costela comigo. Tenham como mandar para delivery, embaladinho, bonitinho, para quem for viajar. Tem o torresmo campeiro, tem o rocambole de torresmo. E nos dias 9 e 10 de agosto desse ano, vai acontecer o segundo festival gastronômico de São Gonçalo e São Caíque. Compareçam e venham prestigiar o evento e prestigiar a nossa cidade também. Super seco. Com essas belas imagens, essa costela que o Rodrigo Preto preparou para a nossa equipe, nós chegamos ao final de mais um programa Turismo e Negócios. Agradecimentos especiais ao prefeito Brian, a toda a equipe da prefeitura e ao Stanley, secretário de turismo. E também a todos os comerciantes que participaram com a gente. São Gonçalo é uma cidade muito querida, eu tenho grandes amigos lá. Queria mandar um abraço também para o Sérgio, mais conhecido como Lu, para a Rita Baruch, lá da Gordice. Vocês puderam conhecer um pouco da padaria Gordice, que é uma delícia, são produtos maravilhosos. Se você for a São Gonçalo, você não pode deixar de conhecer a Gordice. Mandar um abraço também para o Rogério, da Frutti Refrigerantes. Semana que vem, nós vamos ter mais um programa em São Gonçalo, São Caíque. O programa foi curto, não deu para mostrar tudo de legal que tem na cidade. Semana que vem, nós estamos de volta às 8h30, aqui na TV Alterosa. Uma excelente semana, um forte abraço e até lá. Turismo e Negócios, apoio Vem Brincar. O seu destino perfeito para festas e diversão em Pouso Alegre. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti